Terceiro prêmio, quase 30 mil reais, quem comemora demais é o nosso felizado José! José César ganhou um carro zero quilômetro sozinho, mas falou não, não quero carro, quero din-din. Quero din-din, quero dinheiro. O César mereceu, ganhou o carrão, vai levar o dinheiro, tá bom demais. Quase 30 mil reais, pra mim foi uma benção de Deus. Eu levo três anos pra ganhar um prêmio desse. Tadeu, mas de novo você vendendo premiado? É o décimo terceiro prêmio. Não perdeu as contas não, né? Não, ainda não. Rapaz do céu. Não vai aumentar muito ainda. O senhor tá sempre andando pelas ruas de Lamarim? É, é pra todo lado, no centro, é na cidade, é nos campos, pra todo lado eu tô. Qual que é o recadinho? Recadinho é ajudar a Santa Casa, comprar, acreditar e ajudar. Ajudar a Santa Casa que ela precisa. E assim é que Deus abençoa a gente, sempre ajudando as pessoas que precisam. Quase 30 mil reais, vamos dar os aplausos aí, gente! O Super Minas cabe, bom é fazer o bem. Obrigado.